Olá, o meu nome é José Carlos. Há cerca de um ano eu decidi que queria fazer um transplante capilar. Já estava a anotar algum engalho de calbice. Encontrei a Aerofissambul pelo Instagram. Fomos falando durante um ano. Fui falando durante um ano com a Patrícia. Foi atorando as minhas perguntas. Foi sempre... dedicou o seu tempo a mim. Foi-se dedicando. Fomos falando durante um ano. E pronto, desmarcamos agora para o final deste ano. Viemos cá encontrar-nos e fazer o tratamento. A partir do momento que nos encontramos, foi tudo correndo... Desde que cá cheguei, foi tudo correndo melhor do que eu esperava. Boa equipa. Sempre com a Patrícia atrás de mim. Para falar, para traduzir, para me ajudar no que é que fosse. Fui bem recebido. Muito bem recebido até. Melhor do que eu esperava. Fomos... Fui nervoso para a cirurgia, mas pouco tempo depois vi que não era necessário. Foi tudo... correu tudo muito rápido. Ajudaram-me muito no objetivo. E aconselho a Aerofissambul. Deixem-me dizer que o mais... Fizemos a nossa linha frontal, como eu gostava, como eu queria que ficasse. Adorei o desenho, adorei o design. Correu tudo bem. Estou à espera dos resultados. E indico fortemente para ir cá, a Aerofissambul. Acho que... Deu-me muito mais fazer esta toalha. Do que fazer o Translote Camilar, sem dúvida. Muito... Foi muito tranquilo, foi muito razoável. A partir do momento que começou, foi... Não, disse sempre, a Patrícia esteve sempre ao meu lado, para me indicar, ele vai fazer isto, ele vai fazer... Batia tudo certinho, ela dizia, agora vai vir outro médico, vai fazer isto, vinha outro médico fazer isto. Tudo correto, tudo tranquilo, não houve qualquer falha nesse tipo de sentido. Sim, claro, não... Qualquer português ou brasileiro tem tudo para vir cá. Tenho aqui... Tenho um tradutor que anda sempre connosco, sempre... Mesmo quando estivemos no hotel e qualquer coisa que eu ligava, ela atendia, falava comigo, explicava-me tudo. Mas isso já em casa, já eu estava em casa durante meio ano atrás, já isso me atendia, já isso falávamos de tudo. Mas indico a 100%. Basta ter aqui uma pessoa que nos consiga traduzir e nos acompanhe, que é tudo muito mais fácil de ser realizado. Quero agradecer à Aerofissambul por me ter transmitido confiança. Foi o principal motivo por que eu caber, foi a confiança, foi a transparência que me fez cabir. E quero agradecer pela linha e esperar pelos resultados agora. Aerofissambul.